O Magazine Luiza lançou um programa de trainees exclusivamente para candidatos negros. Aí você já viu o burburinho, não é? Mas como? Se você só contratar candidatos negros, você está sendo racista? Porque se eu contratasse só candidatos brancos, eu não estaria sendo racista? Então se eu contrato só candidatos negros, é a mesma coisa? Eu estou sendo racista? E esse racismo vai aumentar o racismo na sociedade? As pessoas são todas iguais? Somos todos seres humanos? Não existem raças? Se alguma dessas frases passou pela sua cabeça, nós precisamos conversar. Esse vídeo é pra você. Então, vem comigo! Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? O meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto. Se nessa última semana você não estrava em outro planeta, então você está sabendo que o Magazine Luiza lançou um programa de trainees, um programa para jovens universitários que vão recém-formados, vão entrar na empresa apenas candidatos negros, exclusivamente para candidatos negros. E só se fala disso ultimamente, porque muitas pessoas estão dizendo que isso é racismo reverso. Se você está usando um critério racial para contratar alguém, você está sendo racista. Imagina se uma empresa qualquer tivesse lançado um programa de trainees só para candidatos brancos. Isso não seria racismo? Então é a mesma coisa? Você está favorecendo um grupo racial? Você está sendo racista? Isso vai aumentar o racismo na sociedade? Calma lá, meu amiguinho. Calma lá. Vamos começar do começo? O que é racismo? Você sabe o que é racismo? Eu vou te dar um exemplo muito simples, muito fácil de entender. Pensa no contrário. Imagina que no mundo não exista racismo. Não existe racismo de tipo nenhum. Então, por exemplo, eu vou contratar alguém, não me importa a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, eu só quero saber assim, todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades, todo mundo estudou igual, todo mundo teve as mesmas chances, todo mundo teve a mesma educação, o mesmo tipo de instrução dentro de casa, todo mundo impede igualdade. E eu vou contratar o mais competente e ponto. Se fosse assim, um mundo completamente sem racismo, pensa comigo. Se você olha os ministros de Estado, por exemplo, do presidente da República, você ia ver, por exemplo, metade dos ministros lá deveriam ser pretos, ou não é? Vamos arredondar a conta, vai? O número não é bem esse, mas vamos dizer que metade da população é branca e metade da população é preta. Só para ficar fácil o raciocínio. Então você deveria ter metade dos ministros da presidência da República, eles deveriam ser pretos, mas não são. Se não existisse racismo, por exemplo, os ministros do STF, que são 11, deveria ter uns 5 ou 6 lá, que deveriam ser pretos, mas não são. E quando você olha os formandos de medicina da USP, por exemplo, metade dessa turma deveria ser formada por pretos, não é? E não são. Então, qual é a consequência de existir racismo na sociedade? É que o racismo provoca um desequilíbrio. Ao favorecer pessoas que têm uma certa origem, que têm alguns traços biológicos que são notáveis e que você pode identificar, quando uma parte é favorecida e uma parte é prejudicada, você provoca um desequilíbrio. Apesar de estar quase meio a meio, você não vê nos cargos de chefia, por exemplo, meio a meio. Você frequenta as altas rodas e você não vê essa distribuição meio a meio. Então, quando o Magazine Luiza está tomando uma atitude que diminui um pouco esse desequilíbrio, o desequilíbrio foi provocado pelo racismo. Então, essa atitude que diminui o desequilíbrio está sendo antirracista e não racista. Por isso, meu caro, se eu contratasse só funcionários brancos, eu estaria sim sendo racista, porque essa diferença, esse desequilíbrio foi provocado pelo racismo. E eu contratando só brancos, que é exatamente o grupo privilegiado, eu vou estar favorecendo o desequilíbrio, aumentando o desequilíbrio e estou sim sendo racista. Se eu faço o contrário, eu estou diminuindo o desequilíbrio. Então, eu estou sendo antirracista. Isso ficou claro para você? Quando você tenta equilibrar a balança, você não está sendo racista. Eu vou até te dar um outro exemplo para você pensar. Imagina que eu sou uma empresa de moda e eu falo assim, poxa, a gente faz roupa para mulher. Só que a maioria dos nossos estilistas, figurinistas, os diretores, são quase todos homens. Então, eu acho que no próximo processo seletivo, eu quero aumentar a quantidade de mulheres para ficar equilibrada. Eu vou contratar só mulheres no próximo ano. E aí eu faço um programa só para a mulher. Isso estaria errado? Não estaria. Ou então, se eu penso assim, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem projeto de se expandir pelo mundo. Eu quero levar o meu produto para outros países. Só que eu só tenho funcionários brasileiros. Aí eu falo, eu preciso ter alguma coisa mais internacional. Porque como eu vou expandir, eu preciso já começar a ter essa mentalidade mais internacional aqui dentro. Então, no meu próximo processo seletivo, eu vou contratar pessoas só de origem estrangeira. Teria algum problema nisso? Não. Então, quando você não está provocando um desequilíbrio, quando você está tentando equilibrar, aqui só tem brasileiro e eu vou para o exterior, então eu vou por alguns estrangeiros. Aqui eu só trabalho para mulheres, mas só tem homens trabalhando e eu vou por mulheres. Você está tentando resolver um desequilíbrio. Então, você não está errado nesses assuntos. Certo? Então, num país em que você tem um problema racial, onde você tem algumas pessoas que são historicamente favorecidas e outras que são historicamente prejudicadas, quando você tenta diminuir essa diferença, você não está sendo racista. Você diminuindo a diferença que quem provoca é o racismo, você está sendo antirracista. Fechamos aí? Agora vamos continuar. Mas se eu estou usando um critério racial, eu não vou acentuar esse racismo, porque eu não deveria, já que somos todos seres humanos, somos todos iguais, então eu vou começar a contratar independente da cor e com o tempo isso vai se equilibrar, eu não vou passar para o outro lado agora contratar só negros, porque aí eu só vou mudar o problema de lado. Não também. Quando você diz que somos todos iguais, que não há por que fazer diferença, porque não existe raças na espécie humana, então todos devem ser tratados iguais, você está certo, isso é uma verdade, mas isso é uma verdade biológica, não é uma verdade social. Na sociedade, os seres humanos são classificados de acordo com as características físicas, sim. Você é visto de maneira diferente pela sociedade. Então você vê, vá, por exemplo, a um bairro chique da sua cidade. Vá a um bairro chique, fique na entrada de um prédio, espera um pouquinho e vá olhando, veja a cor dos moradores e veja a cor do porteiro, que você vai entender o que eu estou falando. Entre num restaurante de alto padrão, não aquele self-service por quilo, mas um restaurante legal, bacana, olhe do seu lado, veja quantas pessoas são brancas e quantas são negras. Você vai achar alguns negros, aí você olha e fala assim, quantos estão se divertindo, estão comendo e quantos estão trabalhando. Aí você vai entender que socialmente existe uma diferença. Por mais que você fale, somos todos iguais, somos todos humanos, se cortar o meu sangue e o seu sai da mesma cor, mas socialmente não é assim. Biologicamente você tem razão, mas cara, posso falar a verdade pra você? Não importa se biologicamente não existem raças, porque ninguém quer saber do seu DNA. Se você tem 20% de sangue dinamarquês e 12% de sangue angolano, não faz diferença. As pessoas olham pra você pelo que elas veem e te julgam e socialmente há diferenças. Então, quando a gente fala que não basta não ser racista, que você tem que ser antirracista, é exatamente isso que você falou. Não basta simplesmente você achar que todo mundo é igual. Você precisa se sentir incomodado quando você entra num restaurante legal e você olha do lado e só tem gente branca comendo. Se tiver algum preto, é garçom ou tá na limpeza, tá trabalhando. Quando você vai a uma festa, a uma recepção e os pretos são só o segurança, isso tem que te incomodar. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Quando você entra na diretoria de uma empresa, na gerência e só tem gente branca, isso tem que te incomodar. Isso é ser antirracista. Não basta. Se você não for racista, não basta. Ah, somos todos iguais. Não basta. Não basta. Nós já estamos sem escravidão no Brasil há 130 anos. E a gente achava que organicamente isso ia se regulando com o passar do tempo, essas diferenças iam diminuindo e não diminuíram. Então nós não vamos esperar mais 130 anos para ver o que acontece. Já passou mais de um século. E nós ainda temos as mesmas famílias que mandavam e as mesmas famílias que obedeciam estão nos mesmos lugares. Então quando o Magazine Luiza toma essa atitude, sim, ela está tomando uma atitude antirracista. E não racismo reversa. Ah, e agora o racismo é contra mim. Não, não é racismo. Porque você não está perdendo nada. Se você acha que os brancos também têm que... Eles já estão lá. E há muito tempo. É isso que você tem que entender. Não é contra você especificamente. Mas é que os brancos já estão lá. E há muito tempo. A empresa detectou isso e falou eu preciso equilibrar. Então uma vez na história, ela falou, vou colocar isso aqui para equilibrar. Você entendeu? E eu só te peço uma reflexão. Eu vou deixar você com uma reflexão. Se uma vez que você se sentiu não favorecido, isso te doeu, isso te pareceu errado, e você acha que isso tem que mudar? Imagina para quem está aqui desde 1500 sendo prejudicado e ainda além de ouvir que não tem prejuízo nenhum, que eu não tenho nada a ver com essa história, que eu não escravizei ninguém, que isso é mimimi, que isso é vitimismo e que somos todos iguais. Uma vez te machucou. Uma vez te ofendeu. Uma vez você queria que mudasse. Isso é uma vez. Imagina para quem nunca teve nada na vida que falasse, olha, isso aqui é para você. Só para você pensar. Tá certo? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a divulgar e volte aqui sempre para ter mais informação para você. Ok? Um grande abraço e eu já fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho